Eu também tenho certeza que ela começa a lançar a herói pra fazer do mesmo jeito. É o modelo de negócio deles, né? Meu veneno serve pra vencer, não dá brincadeira. É doente isso que a Rache faz. Você chega no LoL e é um tanto dessas coisinhas bestas. E outra assim, eu posso estar falando de terceira, mas as skins do LoL é uma bosta, velho. Eu não gastaria as skins. E tipo assim, você vai ficar... Por exemplo, você vai ter que jogar pra desbloquear personagens. Se o personagem não for bom, não compensa. Você nem precisa tentar. Eles lançam personagens de novo pra quê? Pra ninguém jogar? Não é nem as skins do LoL são uma bosta. É estilo. No CS, é uma das coisas mais bestas que tem no CS. É estilo pra uma pessoa que paga milhão da skin, só que pelo float da arma. Que é estilo o jeito minimalista que a arma vai estar. Você não vai ver a diferença com o estilo do nego 1, que joga o jogo só no modo mais bosta. Só pra dar FPS. Eles estão aqui comigo. Meu inimigo! Muitos meios, muitos meios lá. Plantaram a área. Asis vários inimigos! Spike plantada. Plantaram a? Plantaram. Também é eu, cara, velho. Nossa, tem dois tiros. Tá meio errado esse. Tá meio errado esse. Tá aqui. Infeliz. Ótimo jogador vivo. Tá mal, tá com pouca vida. Seite, a vida que você dá. Já se perguntou de onde ela vem. Chama atenção no meio pra eu bombar lá dentro da casinha. Uma volta. É estilo... No LOL. A questão é que as skins são feias. A questão é que o jogo é feito pra cacete. E você não vê a diferença das skins. Que cara da puta. Essa doce que você tá, eu não gosto dela não, velho. Acá ta um minuto. Renda-se! Filho da puta. Essa doce que você tá, eu não gosto dela não, velho. eu não acabei de descobrir uma parada um inimigo olha só quando você tá de perto você aperta com o botão esquerdo aí você faz isso aqui você dá um tiro se você aperta o botão direito você dá um tiro de slam ele vai mais longe pode crer ele é concentrado eu também não achei ela tão boa não eu comprei só pra testar descobri que é uma merda mano eles tão roxando ali dentro no meio né dessa vez eles roxaram eu vou ficar com vai saber vai saber ai só tá então eu não falo E ninguém corvita! Gasta um ínimo! Oh, louco! Cara, tô vendo aqui, não é cara! Puts! Pau que se pau contra é o outro lado! Velho, isso de não ter que comprar munição pra mim é a melhor coisa nesse jogo. De FPS. Pelo amor de Deus, as coisas mais retardadas do mundo, esses mods aqui no CS, tem que comprar munição. Tipo assim, esse tipo de jogo aqui, tá ligado? De arena assim. Você tem que comprar munição, velho. O CS tem tempo que já não precisa comprar. Não, desde sempre, né? O inimigo vai estar. O inimigo vai estar. O inimigo vai estar. Viu o inimigo! Vai cair aí! Tá ali no cantinho, tá ali no cantinho. Gastão rindo! Mano, tô doente no ar, velho. Muito merda. Você é um rochedo, eu sou a montanha. Lá vai, cara! Não é sério, eu não me incomoda nesse jogo aqui. É o recorde dessas armas, velho. É coisa de tudo isso aqui. Não existe recorde, parece que é... Assim, vai aleatório pra cada lado que quiser. Porra, as sniper, se você dá um movimentinho pro lado, ela vai pra casa do caralho, a merda. Aumentou? 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 àe. Aqui, vai. No da prazer! Ganhou o nosso nitro? Aumentou, sim. Cultem um jogador vivo. Para ídolos eniscio. Que tal. Gere a genialidade? Quero Ugh! Sol keine. Olha só, eu vou te mostrar a porquê da minha birra, olha aqui, olha pra mim, certo eu tô parada, olha pra onde eu tô mirando, certo, olha só, oh, vou andar por lá, foi lá no chão, é véi, isso é muito doente Unido Barreira criada Eu vou entrar tudo bem, calma, recuí, espera o time Puta, mano, eu vou olhar pro lado, véi Ai, passou B e A, véi Nossa, eu vou olhar pro lado também Eu acho que eu tô pro seu lado aí, Hunter Sua missão não acabou Estão lá, estão lá Ali, ó Espera a minha cura Fica lá, mano, não sai não, protege a parada Boa, boa doido vai vir aqui de novo mano mano da roxinão da barata sem teta o resto é um inimigo eu vou por trás agora eu vou pegar meu ult aqui mandou bem, agora não estraga achei vários inimigos muito bem, muito bem abaixo parei de arquivo eles são tudo do meio tudo, tava tudo do meio lá recado dado mais um minhado ta que pariu tinha um aqui no inimigo ouvido resta um inimigo é isso que eu to, na sua direita ai é o cerrado sim acho que a outra coisa também me incomoda é um mapa nossa esse mapa foi muito confuso é, pra mim era depois eu acostumei com ele acostumei também mas também era com era muito confuso nossa não entendia nada é, eu fico muito perdido vai, porque esse é um abc né exame e aí somos imbatíveis somos imbatíveis ele é bem curtinho ele é bem curtinho três mortos viu inimigo parece que eu era mais forte é difícil não brincar com a comida chama atenção no meio que eu vou voltar ali na casinha eles não passam na casinha não não? tem tempo que eles não passam na casinha são as três rodadas que eles não vão lá eles tem nem chance eu to olhando então é uma rodada estão aqui no meio estão aqui no meio matei também foi dois então eu vou tentar o que eu vou deixar ae ae não se abathe comigo ae 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 o 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